Isto aqui é o que? Uma abelha. Ela produz o que? Mele. E tem alguma parecida, mas ela é mais fininha, mais estreita? É mais pequenininha, mele. E ela pica, mas não produz mele? É. É as torrenhas. As torrenhas fazem coisas na terra. São perigosas, não é? Perigosas. Nós aqui tínhamos mele. Todo labrador tinha mele. Todo labrador tinha mele. E como chamam os... onde elas se colocam para... Os cortiços. Os cortiços, íamos às febriras, fazíamos nós os cortiços para... Preparavam para elas? Para elas. Depois, quando era lá em Abril... 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 Íamos à... De todos os enxames. As crias, são criadas... Quando estão já criadas... Ela sai, a mestra... Depois acima aí de um... Uma árvore. Ou de um carrasqueiro. Faz assim uma bola. Estas abelhas. Metíamos o cortiço por baixo... Abanámos o... O ramo. Caíam as abelhas para nós do cortiço. E depois só eram... Apanhadas de manhã. E depois ainda desfiquevam muitas vezes. Abóis. Podíamos dar um cortiço em cima... Ali uma coisa... E depois... Entravam. A mestra estava lá... Elas eram obrigadas a entrar tudo para nós do cortiço. Com 10 da manhã... Estava a coisa... Metiam-os num pano... E levá-me-os a satão para o sítio... No chávore em todo o ano. Ainda tinha até... Cem que comer. Cem. Cem. Eu gostava disso tudo. Quando as abelhas... São novas... Estão quase em leite... Elas criam-se. É como as brujas na barriga da mãe. Pois elas tavam feitas... Quando elas saem... Saem mesmo. Têm-se para a rua. Há umas árvores... As colmeiras... As malhadas de colmeiras... Chamámos-nos as malhadas de colmeiras. Há carresqueiros... São mais finos. E eles seguiam... Lava a roda... Lava a roda... Posseu em cima daquela árvore... Formava-se uma bola. E havia pessoas só tratar daquilo. Só faziam... Apalhavam os enxames... Cáiam-se... Caíam-se... Caíam-se... Caíam para dentro... Põe uma loucura... Era... Era obrigado a entrar tudo dentro... Entrei só para dentro... Depois agarrámos um palmo... Atávamos a boca... E levávamos... Posseu... Não tinha o que chegar... Toda a vida... Ou... E viados também... Nós tínhamos aqui muito melhor... É... Tínhamos aqui... Tudo confortável... É... Parece que tinham tudo, né? Tudo, tudo, tudo... 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 E toda a gente comia... Comia o senhor... Andava a labrar... Nós produzíamos... E diga... Um bichinho... Não sei se é que se tiraram... Acho que sim... Que... Ele é pequeninho... E... É como uma luz... Na noite... Parece que se vê uma... Uma luz... Assim... Um puntinho de luz... Na noite... Sabe o que eu estou falando? Não me lembra... Sei... Não me lembra o que é que se chama... Ai o caramba... Noite... Até é a minha... Como é? Até é a minha... Até é a minha... Até é a minha... Ou... 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 Chamamos nós... Ou... Ou... Aquele bicho... Se ele é a minha... Ainda... Ainda... Ainda se vê um... Ainda se vê... Ainda se vê... Tínhamos com o Galfanhote... É... É um bicho... O que salta muito... Sim... Eu acho que tenho por aqui a foto... Tínhamos a Serrega... Tínhamos o Cavalo da Rez... Esse... Esse é qual? É este? É esse o Cavalo da Rez... É... E este aqui? Que anda no rio... Ele voa... Não me lembra a hora que se chama isso... Caramba... Ou não me lembra... Tá... Ele dizia... Ele apoiou os montes ainda... Agora não me lembra... Tá... Este aqui é o Gafanhoto... É... Qual é? Este... O salto... Para comer o trigo... Ele come o trigo... Fuuu... Fuuu... Comia o trigo... Era uma praga... E... Vai ver aqui outro diferente... Este aqui... Como é que se chama? Caracol... Ó... Deixa... Até se apanho aí... Eu não ia apanhar ali... Coz... Há muito... Caracol... Ah... Tu não apanhou... Começou a te ver... Tu ia ver aonde que era... E este aqui... Que é parecido... Ele tá aí... Com a alface... E estropea... É como o caracol... Mas não tinha aquela... Ah... Uma lesma... Ah... Uma lesma... Os porcos... A gente entrava lá... A usá-los... Apareceu aos montes... Comiam... Essa lesma... Que era uma coisa... Eles comem... Comiam... Os porcos comiam isso... Uuuu... E este aqui... Ninguém... Ah não... Uma cobra... É... Nós tínhamos aqui... Marran... O sapo... Tá... E este passarinho... Para lá... E este aqui... Isto vem... Isto vem... Isto vem... Vem só no inverno... Chamemos nós um... Moquinho... Ainda bem... A que saia belga... Os passarinho cantam tão bem... Canta... Uh... Ah... E esta pequenininha? Escarbeto... É... Mas ela... Quando é assim vermelhinho... E tem aquelas pintas... Pretas... Que os... Os meninos... Quando... Quando... Jogavam com ela... Brincavam... Há um... Escarbeto... Que... As ovelhas... Cagam... E eles... Andam de recuo... E fazem uma bola... Ah... Eu sei... Andam de recuo... Andam de recuo... Faz uma bola... Escarbeto... Mas este... Este que é assim... Vermelho... Coloradinho... Não tem um nome pra ele... Este... Escarbeto... Também lembro... Como é que se chama? Ah... Isso é Mondrinha... É uma? Mondrinha... Uhum... E este aqui conhece? Malontra... Ah... Malontra... E um morcego... Uma... Raposa... E os morcegos... Estão lá? Não tenho foto... Isto morde... Ah... Morde... Isto... Isto é o desmitido... É para o Andrélo... Que tá assim... Cabeça para baixo... Se vai lá... Aquela mina agora... Estos... Estos... Estos morcegos... Que as patas... E que é que vais agarrar para lá... Mas morde... E tem muitos lá na... Na galeria... Só saia de noite... Que eles de dia... Não enxergam... Não... Aí muitos têm lá... Isso... Não... E esta erva aqui... Conhece? Que dá assim... Um cheiro forte... Eu não estou a ver... Ah... Na foto... Não dá para ver... É... Não me lembrou... Como é que ela se chama? Ah... Não se preocupe... Não... E este é outro? Aí... É... 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 Esta pica... Se tocar... Com... Com a mão... Ela... 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 Ela dá muito picor na pele... É... Quer dizer... Não é... Fiqueira e chumba... Também... Também... Tem que dizer... Fiqueira e chumba... Que tem um fio... É... Fiqueira e chumba... Tem cima... Tem um fio... Olá... Mão... Então... Pum... E esta... Não sei se conhecerá... Eu vou... Ah... Na foto não dá para ver... Não dá para ver muito... E este aqui... É... É a maçã... E a árvore que dá a maçã... Que também... Ainda há... Mas como chamam a árvore? Uma praia... E da maçã? Uma... Maçanceira... Aham... Praia... Tá... Não têm perros aqui? Ainda há... Mas não... Não sabia... Então... A diferença entre perros e maçã... Como é que o perro é diferente da maçã? Então... A perro é diferente... Não... O perro... O perro... Não tem perro cá? Aí... São os perros bravos... Exato... São bravos... Oh... Oh... É que vai há perros... Cai em pochão... É por isso que... Cri em pochão... Se comode negros... Se eles são bons... Sabe... Eu fico... Agora que eu tolero não... Cai... A gente costuma... Se comode... E a gente come... Tchau... E se... São perros... E este aqui? São cão... Dizem que são vários... Dizem que são... Dizem que são... São vários cães... Há cães bravos... E este? São lobo... E tinha lobo aqui? Aqui... Há... Seria aquilo... Há... Quando era... Olha lá... Há lá... Há... 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 немajoso... Por cima das paredes... Eu, rapaz... Fui a namorar... A raparigar as choças... Ao... Amign... Começava a ver... Os hui... Se suficiu os chapatos... Desmarro... Sabe para que era este Tarque daqui? Já viu... Já viam o arco? Ah... Vimos... Vimos... Passamos por baixo? Era tudo demorajado... Então, chamou as muralhas... Isto era tudo demorajado... Há... Eu volto, caralha... Que era uma coisa por baixo... O Che Guevara já sabia... E o que eles fizeram? Eles fizeram isso. Eles fizeram isso. Eu lembro do tempo do fogo. E quando o lobo faz assim? Como se chama isso? É um lobo. Mas como se chama? Ele está? A chamar os outros. O perigo. O fogo. Estere, tudo isso. Amorizado. Eu não tenho, até aquela queira, que é alguma coisa. Ok.